E aí, aqui quem fala é o Arcanthus, e se vocês curtem jogos de Base Build, Estratégia, Indie, Survival, RPG, entre outros, deem uma passada no meu canal. Fui! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Reisão, estamos de volta com a brutalidade que nunca tem fim. Bom, 69 bombardeios navais contra um... Nossa, olha essas carrieras. A gente perdeu alguma coisa? Não. Nossa, ó. Tá. Bom, seguinte. É... É, negócio... Hoje a gente vai falar sobre os nossos submarinos. Então o que a gente vai fazer? É... É, vamos dar uma olhada aqui. Nossa produção. Bom, enquanto a gente vai olhar, vamos deixar no 3 assim. A gente organizar as nossas tropas. Esse front de combate. A gente tem um único front de combate. Aqui, ó. Que é a África do Sul, que eu acho que agora cai. Né, ó. É um monte de tropa nossa aqui. 91 tropa. É, 91 de pontos aqui. Acho que agora cai. Superioridade aérea inimiga. A gente tem aqui uns aviões, ó. Atacando de múltiplas direções. Acho que agora eles caem. Aí, ó. Tá morrendo. Acho que a gente vai tomar aqui. Que puta merda. Aí tomamos. Ótimo. Pelo amor, né? Então, ok. Esses caras são da onde? África. O que é esse África? Legião Africana. Polícia Romana. África Romana. Então, aqui. África Romana. Um pouco dessas tropas aqui. Polícia Romana. A gente já vai mexer nisso aqui. Ok. Vamos botar esses caras aqui nesse front. Pronto. Beleza. Aparentemente, a África tá resolvida. A gente tem... A gente tá... Assim, influenciando, né? A Venezuela, a Libéria. E a Portugal. E há o Portugal, né? O Brasil também tá meio tranquilinho aqui. Vamos. Transformar o Brasil em fascista. A Argentina também tá tranquila. Vamos. Isso aqui. Transformar a Argentina em fascista também. Colômbia. O que é que a Colômbia tá? O que a gente tá fazendo? Aí, tá bom. Nós já estamos gastando ponto pra caramba. É... Opa. Combate de alguém. Então, vamos deixar na velocidade 3. As tropas estão se organizando. Tá tendo problema de supply? Está. Vai resolver? Vamos. Questão de tempo. Tá? É questão de tempo. As tropas estão se movendo. Estão se organizando. A gente... A nossa linha agora... Ela começou a ficar... Aqui. Ela tá parada aqui por causa do... Portugal, né? Essa linha aqui. Quantas divisões tem aqui? Porrada delas, né? Aqui. Aí, aqui a gente tem mais uma linha zona enorme. O que é que tá rolando aqui? É, eu gosto de ser assim, ó. A gente está pecando com o boi dos caras. Beleza. Pronto. Nós aqui na Itália... Pausa. A gente vai fazer o seguinte agora. Esses 24 aqui. Vamos fazer uma invasão naval. Saindo daqui. Pra cá. Ó. A gente tem aqui 24 divisões de fuzileiros. Ó. Então... Esses fuzileiros vão fazer uma... Uma evasão aqui. E vamos dar play. Quando eu tiver... Ok. Eles vão invadir aqui. E aí... Vamos fazer um plano. Aqui. Foi? Ó. É. Foi. Acho que foi. Deixa eu ver. Vamos fazer aqui de novo. Bom. Acho que agora vai também. É... Vou deixar eles brigando ali. África. Pouco supply. Tá. Esses 25 caras é da polícia... africana que vai vir aqui para a nova África. África romana. França romana. E front de combate. Perfeito. Resistência, ocupação. Tá aumentando aqui, né? A gente precisa de mais polícia. A gente precisa de mais polícia romana. Dá uma olhada aqui se nós temos polícia romana aqui no front aqui. Temos... 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 Para cá. Ótimo. Vamos ver se com isso melhora. Então vamos lá. Vamos falar de... Nossa, o Manpower tá... Tá osso, hein? Tá começando a melhorar as coisas aqui, hein? Tá começando a melhorar. A gente vai ter que se preparar para uma guerra maior contra os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vai vir na gente, né? Aqui, ó. Ó lá. Pausa. Ó. Viu? É... Ó. Ó, automaticamente a galera já começou a vir pra cá. Vamos ver esse Breast aqui. Ok. Ok. Já vi que eles vieram pra cá, então... Sobe. Cadê Breast? Cadê Breast aqui, meu? Automaticamente... A gente precisa vir pra cá... E mandar a tropa proteger. Ó lá. Ó lá. Estamos segurando. Estamos segurando a onda. A linha de defesa. Os caras meio que saem e vêm ajudar. E os aviões da gente... Ó. Eles atacaram com aviões mesmo, ó. Se ferraram. Ó. Ó. Pausa. Outra invasão. Tá. Tá. Ó. O que significa isso aqui? Que eles vão começar a forçar a barra pra tentar invadir a gente de todo jeito. E... Por mais que a gente tenha uma quantidade enorme de divisões aqui... A gente tem que controlar o canal da mancha. Tá. Tá. Vamos ver... Aqui. Na Normandia. O que que a gente pode fazer? Hum. Pouco avião. A gente não tem avião suficiente. Bom. A gente já... A parte de armas já foi. É... Bombardeio naval. Começamos a fazer. Suporte aérea. Olha aqui embaixo. Caça. A gente tem duas linhas de caça. E mesmo assim não tá dando conta. A gente tá com um déficit de 1600 aviões. É. Vamos ver. A gente tá segurando a onda aqui. Aqui é a região... Qual que é essa província? Vamos botar um forte costeiro aqui nessa província. Como que é o nome dessa província. É. Sinto muito. Mas a gente vai ter que... Apelar aqui pros fortes. Porque o negócio tá feio. Viu? Os caras tão invadindo a gente. Frequentemente, ó. Tentando eles estão, né? Ó. Esse é um problema, ó. Alemanha com duas divisões tentando segurar uma invasão aqui. Ah, o Alemanha. Ah, o Alemanha. Agora a gente consegue... O que é se esses caras invadirem aqui, mano? Aí, ó. Legal. Pausa. Esse é um... SEM 84. É um bombardeio 2. Bombardeio naval 2. Bombardeio estratégico. Bombardeio tático. Bombardeio 30. Bombardeio 12. Bombardeio tático. Caça pesado. Caça pesado. Bombardeio tático. 10 divisões. Bom, seguramos a onda aqui. Vamos ver. Vamos ir. Olha aí, 33, tá? A gente está segurando. Minha cachorra causando aqui. É, não. Está segurando, ó. 42. Pronto. Segurou. Ó. Pausa. Esse é o problema. Olha isso aqui. 26 divisões. 6 e 6. 6. E eles estão atacando aqui. Estamos segurando. Mais... 12 pontos. E a gente está mandando pau nos caras, ó. Pausa aqui. 3 divisões. Vem pra cá. Dá um apoio aqui. É, ó. Os caras ficam mandando avião e a gente tem superioridade aérea em vários lugares, ó. Tá vendo? 1.250 aviões. 550 de suporte. Tá. E eu passei, né? Vamos botar os fortes pra rodar. Porque a gente precisa. Aqui. Bretanha. Edificações. Forte posteiro. Acabou. Importante. Senão a gente... Bom, 1.112 a gente não tem mais... Não estamos tendo muito atrito. É, estamos segurando até que bem, ó. Mas desistiram. Viram que não ia dar... Não ia dar game e saíram fora. Então vamos fazer o que efetivamente a gente tinha que fazer, né? O problema é que tem que deixar pausado. Se deixar aberto, não vai dar. Bom, nós estamos com suporte aérea em terra. Bombardeio naval. Botar esse bombardeio naval aqui na frente. Quatro linhas de arma, né? Produção bruta. Suporte aérea em terra. Duas linhas de caça. E nós precisamos de caça. Motorizado. Nós estamos com 45. Vamos ver como é que está aqui a nossa necessidade de motorizado. Ainda está alta. De tanque também. Está tudo. Avião de transporte a gente tem um pouco. Caça. Reforço. 1.554. Bombardeio aéreo. 112 a gente precisa. Bombardeio tático a gente tem que fazer também. Agora vamos vir aqui. Vamos desligar esses caras aqui. Na verdade, eu vou desligar aqui. Tá. Comboio. Destroyer aqui. Eu não vou fazer a Destroyer. Porque eu acho que a gente não tem como segurar a Destroyer. Tá. Eu vou tirar isso aqui. E eu vou adicionar aqui. Mais submarinos para nós. Vamos ver essa sirena aqui. Detecção de superfície. A gente está fazendo uma Nelly. Vamos fazer o sirena agora. Ok. Quando ele está automático. Paz, decalais. Vamos ver como é que nós estamos de navio. Mar do Mediterrâneo. Quantos aqui? Bom, esse é 3 sem Destroyers. A gente consegue botar um comandante? Não. Ataque a comboios. Nós estamos... Vamos fazer o seguinte. Aqui tem área que tem controle, tá vendo? Aqui. Aqui. E aqui. Vamos botar esses Destroyers para fazer com ataque aí. É... Mais Destroyers. Submarinos aqui. Tá. Bom. 28 submarinos nós temos. Pouco, né? Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui a nossa produção. A gente está fazendo 1.99 submarinos por mês. No porto... Aqui, ó. Vilácio. Ok. Comboio. A gente está fazendo 6.56 comboios. Eu acho que a gente também não precisa disso tudo. Mesmo porque nós não estamos perdendo comboio. Nós estamos, ó. Com 525 comboios. 140 e uso. O resto está guardado. 72 para batalha na invasão. Comércio e suprimentos. Se não utilizar, 385. Então. Vamos manter só uma faixinha aqui. E vamos guardar esses caras para cá. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a pegada para a gente. É de fato. Organizar os nossos mares com o submarino. Patrulhando assim, ó. Patrulhando. Você vê que a gente arrebentou um monte. Aqui já de submarino. Aqui a gente tem matado um monte de comboio dos caras. Tem que bloquear. Para eles não conseguirem. Olha a quantidade de tropa da gente. Organizando. Ajustando, ó. Ó. Invasão naval aqui, ó. Cadê? E uma outra invasão naval. Aqui. Beleza. Os caras estão tentando. Perfeito. E outra coisa que a gente precisa. Por incrível que pareça. Ó. Forte. Estamos caminhando, arregaçando de fazer forte, ó. Fortificando tudo. E... Vamos ver. Fortes. Vamos pre... Ó. Vamos botar mais forte aqui. Vamos fortificar tudo. Forte naval, tanto protege contra invasão, quanto outras coisas. Olha lá. Eles tentam vir aqui e a gente segura. Normalmente eu vou olhar. Nossa superioridade aérea tá perfeita. Ó. 103 aviões. Ok. Ó lá. Os caras vindo de todo jeito e a gente segurando a onda. É a Alemanha... Os Estados Unidos vai começar... A... A vir forte pra cima da gente, hein. Bom, a gente tá com muita unidade aqui na África. Eu vou remover um pouco disso aqui. Acho que a gente tem muita unidade aqui. Muito blindado. Vamos mandar lá pra cima porque o negócio tá pegando. Ah, cadê? Perfeito. Aí, ó. Vamos mandar pra cá porque... Opa! Parece que eles invadiram. Então... Opa! Parece que eles invadiram. Eles estão tentando só. Tá. Beleza. Mesmo assim a gente tem que ficar esperto. O main power da gente não tem aumentado. E eu não tenho como aumentar muito mais o main power. Ó. A gente já tá com o serviço militar obrigatório. E... E... Olha lá. Estamos segurando a onda aqui. Opa! Pausa. Vamos vim com esses caras pra cá. Vamos vim com esses caras pra cá. Os caras tão avançando pra cima da gente, ó. Ó. Eles tão atacando um forte nosso. Superioridade aérea, suporte aéreo. A coisa tá ruim pro lado deles. A gente tá botando forte na fronteira toda. A gente tá botando forte na fronteira toda. Aí seguramos. A Alemanha também tá tendo um hard time aqui, hein. Os Estados Unidos vai começar a jogar... É... Gente pra cima de nós, ó. A nossa participação nessa guerra aqui. Italiano, turco. Vamos ver. Os Estados Unidos na nossa guerra. Eles estão perdendo 96 mil. Vamos ver as guerras atuais. A China com o Japão. Italiana. Italiana. Alemanha. Vamos ver. A Alemanha já perdeu 1.30 milhões. Os Estados Unidos 51 mil. Tem 230, 348 divisões aqui. E o... Eu acho que a gente... Que nem eu comentei, né. A gente tem que investir mais os nossos aviões. Capitania. Isso aqui. Ó. Os nossos aviões tá nessa linha aqui. O que a gente precisa de avião? Opa. Pausa. Base Naval Bombardment. Base Naval Bombardment. Como assim? Opa. A gente tá com superioridade aérea aqui. Tá? A gente precisa ter superioridade aérea no canal da mancha. É. Porque os caras tão batendo na gente. Bom, nós estamos com alguns destroyers aqui. Vamos. Ataque a comboias. Sim. Eu quero que você venha aqui. Aqui. E aqui. Bom. Pausa. A gente precisa melhorar a nossa questão da superioridade aérea. É um negócio que tá meio complicado pra gente. Vamos ver. Essa fábrica nossa aqui. Chuva leve. Suporte aéreo. Aviões de transporte. É, nós não temos, não temos aviões suficientes. Como é que tá aqui a necessidade? 1.300 ainda. Tem que ver que esses Lins MK2 aqui nosso tá caminhando. Aqui nós temos um bocado de avião fazendo tretas. Aqui a gente também tem. Se eu mandar aviões aqui, olha a quantidade de carrer que tem aqui. Ó. 23. Pronto, a gente pegou os nossos destroyers e já começaram a torar a gente já. Estados Unidos tá com 23. Uma carrer, seis battleships. Tá. Ok. Vamos fazer o seguinte, então. Hum. Vamos botar. A gente também não tem suporte aqui porque tá precisando. É. O esquema nosso é... Aumentar freneticamente a quantidade de aviões. Depois da construção desses fortes aqui, ó. Forte pra caramba, tá, né? Vamos ver se a gente consegue fazer mais fábricas militares. Consegue. Não. É, não tem como. Tem que fazer fábrica militar. Vamos terminar primeiro esses fortes aqui, né? E... Vamos ver pra baixo aqui. Vamos botar a Venezuela. Vamos virar. 70, 70. Puta merda. Ah, 81%. Brasil. 7%. Argentina. 12. Portugal. Ah, a Liberia a gente mandou também fazer? Mandamos. 7% também. Portugal. 14. 14. A gente precisa, de todo jeito, forçar a barra pro lado dos caras. E o Reino Unido? Fascista. Como é que nós estamos aqui? 64 por dia. É, ó. 95. Navios. Aqui no Mediterrâneo. Aqui a gente invade. Mas, a gente pode ter muito Bomber. Muita coisa nesse sentido. Pra bater nos caras. Tá, vamos vir aqui. Folgor M4 aqui, ó. O Caça Nosso. Bombardeio Naval. Aqui eu já vou mudar pra esse Bombardeio Naval novo, ó. O 2. Bombardeio Naval 2. Só que eu quero, antes de mudar pra esse Bombardeio Naval 2, eu quero dar uma... Aqui, ó. Criar Variante. Bombardeio Naval 2. MK1. Confiabilidade. Alcance. Motor. E ataque. Confiabilidade. 4. 3. 2. 1. Alcance. Motor. Motor. Motor 3. 1.023, tá bom? Bombardeio Naval. Ó. Travou? Aê Bombardeio naval Esse bombardeio naval aqui também vai ser Esse bombardeio naval MK1 aqui Será que eu consigo Aqui nessa lista Remover Esses caras aqui Bombardeio naval MK1 Bom, isso aí Bombardeio naval MK1 Dois bombardeios naval MK1 E a gente também precisa fazer Um Esporte aéreo terrestre Cadê a nossa pesquisa Nós fizemos esse bombardeio tático Estamos pesquisando esse aqui E daqui a pouco a gente vai pesquisar Esse aqui é um bombardeio Bom pra nós Nossas pesquisas estão Filtração, máquina de computação avançada Indústrias concentradas So far so good Nossos equipamentos estão Começando a entrar em ordem Caça ainda tem muito Muito faltante Muito Mas a gente precisa resolver A questão dos fortes Mas a gente precisa resolver a questão dos fortes Não Norte da fábrica militar Como que é? A gente está tendo problemas de resistência Hum Tá Tá bom A gente precisa de mais Garrisons Vamos ver se a gente É mais polícia Vamos ver se a gente tem polícia por aqui Nessa nossa linha Não E eu tô meio preocupado De botar mais Manpower Pra não Ó Tô vendo mais uma fábrica Que não pode Deixa eu ver se a gente tem fábricas Com problema Pra reparar Repara 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 Vai reparando isso aqui Hum É a gente Esse forte de combate aqui Tomou? Ah não Ainda tá Esperando a gente pra invadir É isso Ah A gente não tem Como invadir Tá Porque nós não temos Superioridade naval aqui Tá bom Logo teremos Opa Mais uma invasão Perdão Perdemos aqui Não Nossos Nossos Bombardeios Deixa eu ver o que aconteceu Nossa Dano recebido Pelos nossos Bombardeios navais É Os bombardeios navais Aqui estão Batendo Mesmo A gente tem um monte de caça na África Não Não tem muito não Mas tem 71 bombardeios táticos na África Não remove Remove Esses caças daqui A África não precisa de caça por enquanto Pausa Vamos trazer Qual que é aqui? Mil e pouco Tá Então Suporte aéreo em terra Caça Caça E Bombardeio entre guerras Vem pra cá Fábrica militar sabotada Tá Vamos ver se eu consigo Atribuir Aqui E Canal da mancha Vou botar 200 Aqui Vamos ver como é que tá aqui O canal da mancha Beleza Vamos atribuir aqui também Os bombardeios táticos Também vamos aumentar esse cara aqui pra 200 O que que a gente tem aqui disponível Suporte aéreo Suporte aéreo Ok Tá bom 920 aviões Aqui Bom Nós estamos com superioridade aqui Com superioridade aqui Olha Eles tão mandando avião pra cima da gente mesmo Aqui não Aqui sim E o que que é Caça Caça os inimigos Você vê que a área aqui da morte da África Da Itália Os caras mandam bombardeio Aviões de suporte A gente tem muito avião Ele 66 E aqui Zero E aqui 300 e pouco Não Aqui eu não quero combate alucinado não Mas ó Tá vendo Suporte aéreo Realizou o último golpe Afundado Ó Afundado Então a gente tem Fábrica militar sabotada Puta merda Deixa eu dar uma olhada aqui A gente precisa dar um jeito nisso Não dá pra ficar assim não Vamos ver Na nossa divisão Polícia romana Vamos editar a polícia romana 11 mil homens Ah não Eu vou ter que tirar a polícia romana Pra deixar Supressão Vai ter que tirar um pouco disso aqui Tem muito soldado aqui 9 mil Quanto custa Quanto que é aqui um cavalo Vamos ver Esse cara aqui Não Vamos Pode Pode remover Vou deixar uma brigada só Porque 6.900 dólares Porque não dá não Supressão 73 13 de supressão Batalhão móveis Mil de mão de obra 7.900 8.900 Tá ótimo 18 de supressão Polícia romana Treinamento Você vai ficar onde? Aqui Não, não dá Sem local definido Vai ficar aqui Tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez unidades Assim que receber o equipamento Esses motorizados E receber o mínimo de treinamento Olha isso Olha isso aqui Os Estados Unidos Estão tentando de todo jeito invadir E ele tem controle da região Não tem jeito Batalha naval A gente tem batido bastante neles Agora Submarino Destroyer Que a gente perdeu aqui Bastante Submarino Bastante Destroyer Mas E aqui Pausa Olha lá Estão atacando a gente aqui Mas também estamos segurando E Talia naval Tomamos dano Mas ninguém morreu Ó Cruzadores leves É nessa região aqui Também precisa de mais aviões Por isso que eu estou comentando A gente precisa Edificações Sobe, sobe, sobe Ó Vamos 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 partir para as cabeças aqui Porque O negócio está osso, viu Sem aviões Não vai dar para a gente segurar A onda Olha a quantidade de ponto Que a gente tem feito Bom, e a nossa pesquisa Está caminhando aqui, né E vamos ver aqui Olha lá Os equipamentos também estão melhorando Isso aqui vai demorar um tempo relativo no treinamento Leão Soviética Anexa Tanutava Aqui Por aqui Que é isso aqui A Leão Soviética aqui Está tretando aqui com a China Falta quebrando para lá O que nós estamos precisando Recursos e suficiente Borracha Mas o recurso nosso Produção Algum avião nosso Está faltando borracha Não Aonde está faltando borracha Aqui Não Tanque leve MK3 Já é o MK3 Equipamento de infantaria Ok É, a borracha está faltando aqui Piloto AS Promovido 19% de dano Perdeu 2 Lince Eles perderam o transporte Mais 12 Shark Ó Bombardei naval Uma QR E a gente perdeu 2 Suportes aéreos Está ficando Está ficando interessante aqui Ó Derrubamos o Destroyer E Submarino Começamos a dar trabalho Para os caras Por isso que eu falo O esquema aqui Opa Olha lá Oita Aqui o pariu Ó Estamos com supremacia aérea Oxi Está caindo o avião aí Eficiência da missão Estamos com supremacia aérea? Sim Estamos É A coisa está fácil? Não Não está Vamos fazer o seguinte A área de guarnição Vamos guarnir Fazer uma guarnição aqui também Polícia romana Porque a gente Tem que segurar Ó Perdemos aqui Dano recebido Ok Olha o dano que a gente Tomou aqui nesse cara Mas não E aqui ó Os caras Os caras tem batido Aqui pra caramba Invasão Invasão Costa Ibérica Foi pro saco Nossa Destroyer Os Estados Unidos Está mandando muita QR Muita coisa em cima Mais um piloto As Promovido É O pau está quebrando Aqui ó No canal da mancha O canal da mancha Está Olha lá Invasões aqui A gente está segurando Doze divisões Nossa Os caras com nove Vamos É 33 Nossa Finalidade de acumulação Superioridade aérea Tá Que tático Ó O nosso generalzão Aqui ó Tem dano de Entrecheiramento Né Defensivo Aí estamos ganhando As batalhas Aqui também É A gente não pode É claro Nunca Ó Ganhamos 100 mil Pessoas aqui Nessa brincadeira A gente não pode Em nenhum momento Esquecer Que Ó A construção De mais fábricas A gente não pode Em nenhum momento Esquecer que os caras Estão vindo forte Pro nosso lado Mas agora É uma guerra Defensiva A gente virou O esquema Agora é uma guerra Defensiva Vamos ver Aqui ó Aqui na África Tá Tranquilo A gente Irlanda Se juntou Se juntou aos aliados Tá bom Irlanda Sei lá Por que você quis Fazer isso A Romênia Chamou a Irlanda Para lutar Na nossa guerra Ó A quantidade De divisões Que nós temos Aqui na região Bastante Ainda bem Que nós fizemos isso Se a gente não tivesse feito Ó Mais um submarino Ó Aqui não caiu nada Tô doido Pra derrubar Uma battleship Dessa deles Aqui Olha as carriers A gente precisa Disso Não tem como Precisa melhorar Essa Essa questão Nossa Aqui Tá Vamos ver Aviões Ó lá Começando A produzir Mais bombardeio naval Vai demorar Até chegar aqui A gente Já sabe O nosso propósito Cinco de óleo Comércio Edificações Uma Duas 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 paradas Dessa aqui Vai ajudar A gente Uma fábrica Aqui que tá Boa Vai na frente Afundado Por A gente tem Afundado Um monte De submarino Deles O prejuízo Que a gente Tem dado Pro Resistência A ocupação Recursos Insuficientes Borracha E petróleo Mão de obra Baixa Resultados Perdemos Os dois Ó Onze Submarinos Aqui Tem um Comandante Só que eu Tirar de Comandante Que a gente Perdeu Vamos botar Um Comandante Faça Boa Viagem Boa Sorte Ataque Acomboios Ok Né Perdemos Um destroyer Aqui Pra carriers Ó Estados Unidos Tem Uma superioridade Naval Impressionante Né Fábrica Civil Sabotada Coisa linda Né Adoro Fábrica Civil Sabotada Bombardeio De Infiltração Confronto Aéreo Perfeito Ó Batalhas Navais Ó Foi pro Saco Foi pro Saco Batalhas Navais Aqui Nossa Olha A quantidade De comboio Alemão Que foi pro Saco Aqui Suporte Aéreo Bombardeio De litoral De litoral Suporte Aéreo Suporte Superioridade Superioridade Aérea De alguma forma Os caras estão Começando a pressionar Mais Eu não vou Fazer borracha Essas coisas Porque a gente tem Isso aqui Que vai nos ajudar Agora A produção Nossa Aqui Bombardeio Naval Também Tá aumentando Como é que tá Aqui Nossos Bombardeios Navais Bombardeio Naval Aqui Center Suite 181 Bombardeio Naval O que tem Aqui Suporte Em terra Suporte Aéreo Essa Fábrica Como é que Essa fábrica Tá de avião Olha só Suporte Aéreo Vamos Implementar Esses caras Aqui Legal Opa Afundamos Uma battleship Dos caras Se fode Aê A gente Tá fazendo Exatamente O que O que O reino Lido Faz Ó Perdeu Um destroyer Nós não estamos Conseguindo Controlar O mar Mas Nós estamos Atrapalhando Detalha Defensor Submarinos E destroyers Bom É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais